Neste vídeo nós iremos mostrar como criar o alarme Banda Morta no E3. Acessando o estúdio do E3, nós temos que ter criado já na aplicação o servidor de alarmes, e nós vamos inserir dentro da área o alarme Banda Morta. Nós temos que ir na coluna fonte e informar qual é a variável, qual é a tag que irá sendo monitorada, vou inserir um tag interno, um tag para testes, clicando com o botão direito em Banda Morta, nós vamos em Propriedades, e acessando as propriedades do alarme Banda Morta, nós vamos na aba Banda Morta, e nós temos o valor de Setpoint, e nós devemos marcar a Banda Morta e termos o valor de Banda Morta. O valor de Setpoint é o valor de referência, então se nós colocarmos o valor 50, no valor de Setpoint, e colocarmos o valor 10 no Banda Morta, nós poderemos ter uma variação de 50 mais 10, ou 50 menos 10, justamente por termos essa informação aqui do valor 10 nei Banda Morta. Para podermos entender um pouco melhor o funcionamento deste alarme Banda Morta, eu vou mostrar um gráfico que mostra exatamente essa situação, o valor de Setpoint em 50, ou o valor de referência em 10. Olhando esse gráfico, então, nós temos exatamente aquela situação, o valor de Setpoint, que é o valor de referência, nós temos o valor de 50, e a Banda Morta nós temos 10. Então, eu posso ter variação da minha tag, justamente nesta faixa aqui, entre 60 e 40, justamente por ter um valor de Banda Morta em 10. Então, de 50 a 60, ou de 50 a 40. Aqui dentro eu posso ter a variação. Saiu tanto para cima ou para baixo, eu já tenho um alarme sendo gerado no E3. Voltando no estúdio, nós temos as opções de texto, então, podemos colocar alarme Banda Morta ativo. Opção de severidade, nós temos aquelas três opções. O reconhecimento, a espera. Essa espera, então, faz com que o alarme Banda Morta, ele seja somente disparado após um período específico. No caso, se colocar dois segundos, somente após dois segundos, com o valor acima, no nosso caso aqui, de 60 ou abaixo de 40, o alarme, então, será disparado. Então, tem essa espera de delay. Caso eu não queira marcar essa espera, eu simplesmente coloco zero aqui. O Volta Normal é um texto que eu posso colocar aqui, alarme Banda Morta normalizado. Vamos ver o funcionamento desse alarme. Eu já criei aqui na tela um objeto E3 alarmes e um setpoint vinculado àquele mesmo tag associado ao alarme Banda Morta. Então, vou rodar a aplicação. Lembrando que eu posso ter variação entre 60 e 40. Então, se eu colocar o valor 45, não tenho alarme gerado. Mas, se eu colocar o valor 39, eu tenho o alarme gerado. Então, o alarme Banda Morta ativo está gerado. Voltando, então, no E3 Alarmes. Clicando aqui em Alarme Banda Morta, Propriedades, Banda Morta. Este valor do setpoint não necessariamente precisa ser um valor fixo. Ele pode ser um valor de uma variável que eu posso alterar em Runtime. Então, o que eu faço? Eu clico aqui nos três pontos e ele abre o App Browser para escolher qual variável que eu quero inserir na opção de setpoint. Eu criei um tag interno chamado setpoint. E na minha tela, eu vinculei aquele tag a este setpoint. Agora, rodando a aplicação, vou colocar o valor de referência em 100. Meu alarme Banda Morta agora irá de 110 até 90. O 90 é 110. Então, se eu colocar o valor 95, ele sai da situação de alarme. Mas, se eu colocar o valor em 89, ele entra em situação de alarme. Ou colocar o valor 111. Ele manteve o alarme ativo. Então, ele mostra a primeira vez que ele entrou em alarme, que foi com 89. Por isso que ele não mudou o valor aqui, ele continuou ativo. Se eu colocar o valor agora em 109, ele sai da situação de alarme. Colocar em 111 novamente. Ele entra com o alarme, só que agora 111. É dessa maneira, então, que nós configuramos o E3 com a opção de Banda Morta. Alarme Banda Morta. E aí E aí E aí Obrigado.